Em outubro ocorreu a final da primeira edição do Inova Jovem, competição de modelos de negócios voltada para alunos dos colégios técnicos da Unicamp, o Cotuca em Campinas e o Cotil em Limeira. A iniciativa promovida pela Inova Unicamp, com apoio da reitoria e instituições parceiras, visa despertar o empreendedorismo inovador como opção de carreira. Antes da premiação, os seis grupos finalistas apresentaram os projetos para a comissão julgadora. Todos ganharam certificado e livros, mas quem celebrou o primeiro lugar foram as equipes Inova Geração e Furafila, que também ganharam cursos e prêmio em dinheiro. Fizemos uma lapidação desse pessoal, um treinamento intensivo de praticamente dois, três meses. Aprenderam com os mentores das empresas filhas, que é a Unicamp Ventures, e teve essa apresentação maravilhosa. Acho que todos são vitoriosos e é mais um projeto inovador da Unicamp, que entre as universidades brasileiras nós estamos saindo em primeiro lugar. Nós estamos saindo como um projeto novo e tem tudo para consolidar em outras universidades do Brasil. No ano que vem nós vamos ter muito mais candidatos, mesmo com um pequeno espaço de tempo. Tivamos 21 grupos do Cotuca e 27 grupos do Cotuba, totalizando mais ou menos 200 alunos inscritos. Acho que para a primeira edição foi um sucesso. A equipe Inova Geração desenvolveu uma embalagem inteligente que melhora o aproveitamento e, consequentemente, promove a economia dos produtos, como, por exemplo, cremes e protetor solar. Muito aprendizado. Realmente a gente passou por várias etapas muito importantes. A gente aprendeu muito sobre um mundo novo, uma concepção nova, uma nova visão de mundo, que é a empresarial, que é a mercadológica. E realmente a gente aprendeu muito em todas as etapas. A gente aprendeu muito com essa experiência, que foi muito bacana. O maior desafio foi transformar uma perspectiva técnica em algo comercial, em algo palpável, em algo rentável e possível no mercado. A iniciativa de participar do projeto foi dos próprios alunos, não foram os professores que procuraram por isso. Então, eles mesmos tiveram as ideias, inclusive algumas dessas ideias foram semeadas dentro de disciplinas do colégio. E eles foram melhorando e fazendo testes em laboratório, outras pesquisas, para aprimorar as ideias. Já a Fura Fila adotou como modelo de negócio uma solução que otimiza o tempo de espera nas praças de alimentação dos shoppings. O aplicativo avisa o usuário, por meio de um smartphone, quanto tempo falta para o pedido ser retirado. É um problema comum, então é um problema que a gente tem. Então, a partir daquilo que a gente via, nossa, todos nós temos esse problema. A gente pensou numa solução, uma solução prática para trazer praticidade também para a vida das pessoas. É muito, muito gratificante estar num programa ainda que a gente nem chegou na faculdade, que normalmente esses projetos são feitos só para graduação. Ter essa oportunidade no ensino médio de já entrar no empreendedorismo é muito importante para a gente. Essa iniciativa da Inova, do professor Milton Mori, da sua equipe do Inova, é uma oportunidade extraordinária, porque é um investimento naquilo que nós temos de mais rico no país, que são os jovens. Os jovens que estão estudando, se formando como profissionais, como cidadãos e farão o nosso Brasil daqui a pouco. José Tadeu Jorge, reitor da Unicamp, reforçou a importância do empreendedorismo tecnológico entre os estudantes. É a transformação de uma boa ideia em produto e que deve envolver 100% da universidade. Desempenho fantástico nas apresentações, mostraram conhecimento, desenvoltura e principalmente um compromisso com a inovação da forma como a Unicamp gosta. A inovação é uma marca da Unicamp, ela tem que estar presente em tudo que ela faz, nos colégios, nos cursos de graduação, de pós, nas suas atividades administrativas, técnicas, o ambiente de inovação é o que faz a Unicamp. Portanto, isso tem que ser disseminado pela instituição como um todo. Legenda Adriana Zanotto